O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Conteúdo livre para todos os públicos. Muitas empresas, vamos falar assim, tem empresas que por motivo do Covid-19, muitas empresas começaram a se instalar em casa. Para fugir de um aluguel, para fugir de despesas, né? E hoje nós estamos com uma amiga minha aqui no programa, que é a Aparecida Wanderoski. Nós vamos falar, só que a roupa dela tem um diferencial. Nós vamos falar sobre a roupa evangélica, porque muitas vezes as mulheres ficam perdidas, né? Em busca de uma roupa para uma festa, para uma situação especial e não encontram aquela roupa adequada. Então, ela vende essas roupas lindas, muito bonitas mesmo. Tenho certeza que vocês irão gostar. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Aparecida. Aparecida Wanderoski. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Mas, enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa amiga Aparecida, Aparecida Wanderoski, empresária. Tudo bem contigo? Oi, Tamires, tudo bem? Graças a Deus. Olha a roupa que ela está usando, como uma roupa bonita, uma roupa comportada, uma roupa que nós gostamos. Eu gosto muito de roupa assim, eu não gosto de roupa que mostre muito corpo, né? Então, as roupas da Cida, vamos falar assim, eu chamar ela de Cida carinhosamente, então ela tem essas roupas para te oferecer. Cida, vamos começar por o começo, diz que tudo tem um começo, né? Vamos começar pela sua história. Aparecida, fazia o que quando começou a pensar em loja? Bom, eu nunca me imaginei tocando loja. Sim. De roupa. Você ficou na área da saúde muito tempo? Eu estava na área da saúde, eu fiquei na área da saúde, acho que 14 a 15 anos mais ou menos. Sim. E depois, em 2019, encerrou meu contrato, trabalhava na regional de saúde na época. Não faz muito tempo. Não, não faz. E aí eu fiquei assim, como eu sou muito enérgica, eu não sei ficar parada, e aí então foi onde eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para estar trabalhando, para estar na ativa. E aí surgiu algo assim, meio que no estalo, porque não imaginava que eu mexeria com roupas e que eu venderia e tal, que seria vendedora, que eu trabalhava na área administrativa. Aí um dia minha sobrinha chegou em casa e ela foi procurar roupa para a filha dela na cidade. E ela chegou em casa indignada, porque ela não achou a roupa que ela queria, ela queria uma roupa composta, modesta, né? E ela não achou, ela falou, tia, uma hora é aqui muito curto, outra hora é aqui muito pelado. Muito pelado, muito aberto, é o que eu falei. E daí ela começou a me falar aquilo, quando ela falou, eu fui pesquisar a moda evangélica, fui pesquisar a moda evangélica, eu sou evangélica já há 30 anos, e daí eu fui pesquisar. E eu vi que era um terreno vasto e muito lindo, a moda evangélica ela é muito linda, né? E muitas marcas boas estão no mercado vestindo esse tipo de roupa, né? Sim. Trabalhando com esse tipo de roupa. As mulheres de uns anos pra cá, elas, né, elas estão assim, está disponível no mercado todo tipo de roupa, mas você vai se adequar ao seu estilo, né? Sim, claro. Você vai procurar aquilo que você gosta de usar, que você pode usar, que você quer usar, né? E a mulher evangélica, ela procura isso, ela busca esse tipo de roupa mais composta, mais modesta, né? Mais recatada, vamos bem dizer assim. E aí eu fui pesquisar e eu vi que era lindo demais. E aí já me acendeu aquela chama, falei, vou procurar, vou começar a vender roupa evangélica. E eu comecei a vender, foi muito boa a aceitação. Fui visitar as amigas primeiramente, fui visitar as amigas primeiramente, apresentei pra elas, assim, foi muito bem aceito. E aí eu comecei. E aí não paro de rir mais. Aí criou uma loja online, né? E eu tenho uma loja física também na minha casa, onde eu também atendo, não só online, mas eu também atendo. Trabalho com muito condicional. Isso é bom. Nem todas as mulheres têm tempo de ficar lá, né? Ficar experimentando roupa. É uma vida muito corrida. É, e eu acho que isso é o diferencial. Porque nessa vida corrida que você fala, as mulheres não têm tempo pra sair, pra estar batendo de loja em loja, procurando alguma coisa. Verdade. Então elas entram na internet, por exemplo, no Instagram, a gente tá sempre ali postando, fazendo stories e tal. E elas entram, ah, eu quero essa roupa. Aí eu já faço condicional, já levo. Às vezes dá certo, às vezes não dá de primeiro, mas na segunda vez já dá certo, porque a gente passa a conhecer o tipo, o corpo. O gosto da pessoa, né? Corpo, gosto. É, o gosto da pessoa, aí geralmente, aí fideliza. Não, mas é verdade. Eu quando eu tive a minha loja em Cascavel, muitos anos atrás, então eu tinha minha clientela. Daí eu ia fazer as minhas compras, daí eu falava assim, ó, essa roupa aqui dá certinho pra Maria. Ela vai gostar. Essa roupa aqui dá certinho pra fulana. E eu faço isso. E você sabia que você vende? É, eu faço isso. Quando eu estou fazendo compras... Faz bem o gosto da Tamiris essa roupa. Quando eu estou fazendo compras, eu já imagino as clientes, eu já começo a pensar, essa saia é pra fulana, essa blusa, eu já começo a pensar. Porque você acaba conhecendo o gosto das pessoas. E aí você já traz, já, geralmente dá muito certo. É, porque você trabalha só com as mulheres, né? Só com as mulheres, é. Então, você passa a conhecer o biotipo de cada uma, né? Tudo direitinho. Então, é a cor da pele que envolve, né? Se ela é mais cheinha, se ela é mais magrinha. Exatamente. Tem tudo isso, né? E hoje tem a moda plus, né? As mulheres, nossa, elas estão aí... Que nunca pode esquecer também. É, que não podemos esquecer. A moda plus entrou com tudo. Ela é muito bem aceita, muito bem procurada, né? Então, nesse perfil da moda evangélica, a gente tem todos os tamanhos. Verdade. Essa tua saia é imitação couro. Isso. Né? E tem a venda na sua loja. Sim, tem. E parece que a meia calça também veio com tudo, né, Cida? Veio. Tem umas tendências aí, agora, que é assim, a gente fala, é as roupas de época. É mesmo. Você lembra da moda de época? Você lembra dos vestidos de época? Claro que lembro. Então, e ela voltou, né? E a moda, ela vai se reinventando, né? Vai, vai se reinventando. Vai se reinventando. Verdade. Casacos que você usou há tanto tempo atrás, agora voltaram. Verdade. Os casacos de tweed, né? Então, assim, voltaram, estão muito sendo usados, jaquetas, jaquetas curtas, o couro fake, né? Agora na nossa moda de inverno, tanto em vestidos como em saias. Nossa, tá muito lindo, muito lindo mesmo. Aí eu fico muito feliz, muito feliz mesmo que está dando super certo, né? E que tua loja é um sucesso mesmo, vendendo online, vendendo em casa, né? As pessoas é só entrar em contato com você e você agenda um horário. No domingo, você não atende ninguém. Não. Às vezes. É? Eu sempre falo, eis a questão de trabalhar em casa, né? Com a sua empresa. Você não tem muito horário. Então, tem aquelas mulheres que trabalham até sábado ou meio-dia. Exato. Então, o tempo que ela tem para ver uma roupa é somente, é final de semana. Eu vou falar sobre isso um pouco. A gente, ao trabalhar em casa, ao ser dona do seu próprio negócio, você faz seu horário, né? E aí, às vezes, aquela cliente que está trabalhando no comércio, ela não tem tempo, ela só tem tempo à noite. Então, ela liga, a gente agenda. Ah, mas eu só vou ter folga no domingo. A gente agenda o domingo. Então, assim, a gente se adapta ao gosto do cliente e ao horário que o cliente pode também, né? Porque daí a gente vai se adaptando e vai dando certo. Mas, falando nesse perfil da moda evangélica ainda, você perguntou da saia. Não, você está muito bem vestida. De botinha, meia calça, a saia couro fake, que nós falamos, né? E também com uma blusa que está com renda. Agora, eu te pergunto, a renda está na moda? A renda está na moda. A renda voltou, gente. A renda voltou, voltou com tudo. A gente está usando muita transparência desde o ano passado e ela vai continuar a transparência, as blusas, os vestidos transparentes. É claro que a moda evangélica, ela traz essa tendência que a moda no geral expõe, mas ela se adapta ao perfil da moda evangélica. Então, por exemplo, é a transparência na manga, né? O decote transparente na medida certa. Na medida certa. Então, assim, a moda evangélica, ela tem esse cuidado com o corpo da mulher. Porque eu sempre digo assim, o corpo da mulher não é uma arma, né? O corpo da mulher é uma ferramenta que Deus pode usar, né? E a gente usa para glorificar a Deus também. Então, assim, as nossas vestes, quando a gente se veste bem, a gente está glorificando a Deus. Mas, que é muito lindo você ver uma mulher bem vestida. Ah, eu acho lindo. Uma mulher elegante, né? Quantas vezes alguém já deve ter chegado em você e deve ter falado, Tamir, como você é elegante? Muitas vezes. Não é? Muitas vezes. E isso não é bom para nós? É bom. A gente ouvir isso, né? Exatamente. Que você é uma mulher elegante. Porque a mulher elegante, ela não precisa estar exposta para ela ser elegante. Ela precisa estar bem vestida para ela ser elegante. Eu fico imaginando a Cida com essa roupa aí, com casquete, um chapéu, alguma coisa. Nossa, show de bola. Muito bonito. Então, eu acho que a roupa de época, ela traz para nós essa elegância, né? Antigamente, as mulheres, eu fui estudar sobre os vestidos. Para vir aqui falar com você, eu viajei no tempo, assim. Eu fiquei vendo lá, foi símbolo sexual, mas o vestido que ela usou se usa até hoje, que é a Marilyn Monroe, que usava aqueles vestidos acinturados, rodadinhos, né? Que é o famoso ladylike. Nossa, esses vestidos acinturados e rodadinhos, é o que eu mais vendo. É verdade? Olha só, que novidade boa. Os vestidos adoram vestidos que marcam bem a cintura, né? Também tem o tubinho, né? O vestido tubinho. Como que é elegante o vestido tubinho, né? Verdade. Você pode jogar... Nunca cai de moto. Nunca cai de moto. Você pode jogar um casaco por cima. Sim, você pode jogar um sobretudo, você pode jogar um blazer, você pode jogar uma jaqueta. E ele está sempre... Você pode mudar os casaquinhos. O vestido é o mesmo. Você mudando os casaquinhos, mudando o sapato, né? Ninguém vai dizer que você está com o mesmo vestido. Exato. Não é verdade? Então, tem modelos que ele proporciona, assim, ele... Ao longo do tempo, você pode ter no seu guarda-roupa, que ele é uma peça coringa. E eu acho que o vestido tubinho é isso. É, diz que toda mulher deveria ter um tubinho preto no guarda-roupa e um branco, né? E um branco. Tem que ter, gente. Tem que ter. E variando, blazer, casaco, sobretudo, e assim por diante, Spencer, né? É. E na tua loja, você trabalha com a roupa cor lisa, na estampa, você não trabalha só com os vestidos. Você trabalha com saias, você trabalha com camisas. É, temos tudo isso. Você falou das estampas. As estampas, elas vão e vêm, né? E agora... E nem todas as mulheres gostam. E nem todo mundo gosta, né? Na verdade. Mas as estampas agora, por exemplo, vou falar da tendência de agora, de estampas. Agora tem muito floral. Tem poá que continua, que vem em tudo novamente. O poá, ele sai um pouquinho, mas daí a pouco ele volta de novo. E agora voltou lindo o poá. Então, assim, tem uma variedade de estampas de poá. Cores quentes, né? O floral. Muita estampa agora vai se usar. Agora, pra quem quer andar na moda, viu gente? A dica pra vocês. Ah, eu gostaria de estar na moda. Então, você está na moda? Vestidos florais, estampas de cores quentes, casacos com cores, né? E o black também. Que a Prada já lançou o black e o black não sai de moda e agora ele está em evidência mesmo. O preto. Do jeito que eu estou aqui, toda preta, é a última moda. Não, e fica muito bonito. E a Cida é uma mulher morena. Vocês vão observar como ficou linda essa roupa pra ela. Ó, muito bonita. É uma morena clara, né? Mas ficou muito bonito. Acho que o preto vai bem com quase... Eu acho, com todo tipo de pele, né? É, com todo tipo de pele. Sim, ficou. Porque além da roupa escura, a cabelo preto dela também. Então, ela está muito linda. Ela está bem charmosa, elegante e moderna. As camisas que você vende, são camisas com transparência, não transparência? Parece que o laço voltou. Então, é, é outra tendência nossa, é o laço. Camisas com laços, gravatas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aquele estilo gravata, sabe? Sabe que eu gosto, acho muito bonito. Eu também acho, eu também gosto, sou fã. É a executiva. É. É a moda executiva dentro da moda evangélica. Eu acho isso, elas duas caminham juntas. Você vê que uma mulher com moda executiva é a moda evangélica. Porque muita gente fala pra mim assim, ah, mas só tem moda evangélica? Mas a moda evangélica, gente, é um estilo. É um estilo. É uma roupa que não é diferente das outras. Ela não é. Ela simplesmente, ela é adequada a um perfil. É. Porque, como eu disse, a mulher quando ela quer usar uma roupa mais composta, aí ela já sabe onde ela vai comprar. Né? Tem uma loja especializada nisso, moda evangélica. Então, ela sabe que se ela entrar ali, ela tem esse tipo de roupa. Verdade. Então, os laços, né? E a transparência, agora que se usa, eu disse isso e repito, a moda evangélica, ela se adequa. Então, assim, vocês vão ver que nós vamos colocar aí, nós vamos mostrar pra vocês. As fotos. As fotos de camisas transparentes, porém elas vêm com aquela blusinha regata por baixo. Sim, sim, sim. Pra cobrir, pra não... Tipo aquela combinação de antigamente, mas é a blusinha. É a blusinha. Pra não deixar a lingerie exposta, que não é o nosso desejo, né? Verdade. Então, assim, aí você coloca a blusinha, ela já vem acompanhando a blusinha, você vai estar na moda e não vai estar à mostra. Exatamente. Você vai estar em evidência. É diferente. Verdade. Vocês acompanharam muitas fotos aí, né? De vestidos, de blusas, de florais, cores lisa, da loja Lauras. Lauras Moda Evangélica. É. Que está lá no Instagram, pra vocês curtirem, pra vocês, né? Se deliciarem com esses modelitos lindos, lindos que ela tem. E depois conhecer a loja também, porque eu tenho certeza que as mulheres vão se identificar com a sua loja. Vão, vão se identificar. Tem pessoas que me perguntam, você só tem cliente evangélica? Não. Claro que não. Eu tenho bastante cliente. Por exemplo, quando eu falo da moda executiva, que ela está dentro da moda evangélica, as duas caminham junto, eu tenho clientes que trabalham em fórum, tem clientes que trabalham em banco e hospital, né? E assim, e que não são evangélicas, mas que gostam. Outro dia, uma mulher me procurou, ela ia ser consagrada, acho que a diaconisa, diácona da igreja católica. E ela falou assim, que ela ia servir a Eucaristia, e ela queria um vestido. E ela sabia que lá ela ia encontrar. Então, ela foi e encontrou o vestido. Ela falou, nossa, é muita variedade de vestido. E ela adorou, comprou o vestido. Então, assim, fala-se moda evangélica porque é o estilo, viu, gente? É o estilo da moda evangélica, mas é a mesma roupa de época, somente adequada ao nosso perfil, aquilo que a gente gosta de usar, né? Verdade. Você é mulher que gosta de vestido jeans, como eu? Lá também tem, viu? Tem, tem. Eu sou apaixonada por jeans. Gosto muito. Agora vai vir, a nossa tendência agora, a próxima coleção, jeans, saias longas, jeans, tá super em alta. O colete, se lembra do colete? Lembro, lembro. O colete tá aí, ator. Tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo. Vai se usar muito colete com essas camisas de laços, dessas camisas gravatas, colete de alfaiataria, sabe? Sim. Vai vir muito. Que ótimo. Eu vou para o comercial e eu volto já já com uma sida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos, a casa da moda. E hoje eu vim mostrar pra vocês, mulheres, o que chegou na Casa Matos para os dias frios. O tricô está, olha, em peso neste inverno. Aliás, já começou ano passado, né? Mas eu quero mostrar pra vocês, olha o que chegou na Casa Matos. Cardigan. Você pode usar com uma blusinha branca, uma preta, uma laranja, o que for. Por quê? Tudo combina bem compridinho com o bolso. Então, gente, show de bola, só de pegar, porque está friozinho, né? Olha também, olha o que chegou. Os blusões de tricô estão lindos, um bem diferente do outro. Para aquelas mulheres que não gostam de blusinha fechada. Eu estou usando uma que chegou ontem. Aquelas mulheres que não gostam de usar blusas de tricô fechada, como eu estou usando, tem de botãozinho. É os casaquinhos. Lindo, a minha mãe gosta. Eu comprei um aqui na Casa Matos ano passado e dei pra minha mãe, ela adorou. Olha o rosa. Todo piludinho, bem quentinho pra vocês. Pra usar com calça preta, calça bege, uma calça marrom, calça branca, calça rosa, uma calça pink. É tudo lindo. Hoje está tudo bem colorido, né? Esse aqui já é meu. Já falei pras meninas. Esse aqui é meu. Olha só pra você usar com jeans. Gola alta. Com zíper. Está muito quente. Você abaixa o zíper. Está friozinho. Você rega o zíper. Olha que lindo, né? Muito bacana mesmo pra você fazer a diferença nos dias frios. Olha esse aqui. Né? Eu sempre falo que você tem que usar as cores que te dê luz, que te deixe bem. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês com todas essas maravilhas. Olha essa banca aqui. Muitas novidades em blusas de tricô pra vocês nos dias frios. Venham para a Casa Matos e confira o que eu estou te falando. Utilize o Credi Matos e faça as suas compras. E você aqui vai fazer em formas de pagamentos bem suaves. Casa Matos, esperando por vocês. Proporcione para o seu dia-a-dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da Loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia-a-dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando com a parecida, ela que veio hoje falar da moda evangélica, mas que é uma moda muito linda, que dá para todas as mulheres evangélicas, não evangélicas, vestidos florais, tem listados, tem o jeans, tem a cor lisa, do jeito que vocês quiserem. Mas agora eu vou querer saber, a Cida, como que ficam as calças, porque tem muitas igrejas evangélicas que elas não usam só vestido, né? Então tem igrejas que é variado, você pode usar calça, pode usar saia, pode usar vestido e assim por diante. Como que fica, Cida? Então, de uns anos para cá, a maioria das igrejas, as mulheres se adequaram ao trabalho, a calça para o uso do trabalho. Então a maioria das igrejas, as mulheres usam calças para ir trabalhar, né? Então a gente atende também ao público feminino que usa a calça, por exemplo, calça de alfaiataria, ou calça jeans, a gente atende também. Eu acho muito legal o homem, né, ou mulher, usar calça, alfaiataria, eu acho muito bonito. Nossa, é elegante. Hoje é uma raridade a gente encontrar um alfaiate, né? Isso eu digo para você, há uns 20, 30 anos atrás, 30, 20 anos atrás, a gente era muito utilizado as costureiras, né? As costureiras, alfaiate, para a gente se vestir, né? E hoje tem aí as marcas, grandes marcas que a gente já pode se utilizar, que ela já vem suprindo essa necessidade do mercado, que eu digo que a roupa social, ela já vem mais, as marcas todas já trazem esse perfil da moda social. Porque antes era mais a modinha, a moda social, se você queria, você mandava fazer. Não era assim que acontecia? E agora não, agora ela está aí no mercado, para atender, né? É verdade. Então a moda social, a calça de alfaiataria, como eu disse, coletinho com calça, fica muito lindo, com saia, fica lindo. Sim, depois tem outro, assim, às vezes você compra um tecido lindo, né? Um tecido caro, vamos falar assim, você leva para a costureira e não sabe o jeito que você queria. É. Tem isso ainda, viu gente? Eu falo porque isso aconteceu muito comigo, tanto com blazer, com calça, infelizmente não ficou do jeitinho que eu imaginava. Então se você for numa loja, né? E você colocar a roupa, que ela ficou legal no seu corpo, ela te vestiu bem, leva. Sempre falo isso. É, e o bacana é que, assim, essa moda, essa roupa de agora, ela vem com a modelagem industrial, né? As pessoas estudaram para isso, né? Então, cabe certinho, seu ombro fica encaixado certinho, sua cintura encaixada certinha. E fica nada sobrando. Fica nada sobrando, nem faltando, porque é uma modelagem industrial, né? Então, assim, por isso que antes se procurava muito a costureira, por quê? Porque ela ia conhecer o teu corpo e ia fazer adequadamente ao seu corpo. Hoje a moda industrial, ela vem aí já com o perfil correto, perfil certo. Verdade. Por isso que a internet, você pode pedir roupa, pode pedir vestido e você vai acabar recebendo a roupa do jeitinho que é o teu corpo. Se você conhecer o teu corpo, né? Às vezes você fala assim, ah, o meu tamanho é tal. E você compra uma roupa que está, por exemplo, a venda na minha loja, pela internet. E você entra lá no Instagram. Ah, eu quero esse vestido, mas eu uso o tamanho 42. Aí eu tenho dúvida. É só mandar as medidas de busto, de cintura e de quadril. E dá certinho. Não precisam ter medo de comprar pela internet. Verdade. E as igrejas? Vamos mandar um recadinho aí para as igrejas, né? Que acompanham o programa da Tamiris também. Tem muitos, os pastores, as esposas, que sempre acompanham o programa da Tamiris. Nós vamos deixar um recadinho legal aí para vocês, mulheres, visitar a loja da Cida. E se deliciar com essa moda dela maravilhosa. Muito bonita mesmo. Fica aí o convite para vocês visitarem a Laura, as moda evangélica, tanto no Instagram como na loja física. A loja física fica na Rua Bom Sucesso. Posso passar o endereço? Pode. Rua Bom Sucesso, 3640, Zona 1, que é ali próximo à Catedral. Pelo telefone que vai estar disponível no link. Você pode marcar o horário, agendar o horário como é residência. Às vezes a gente sai para levar o condicional ou alguma coisa. Então, eu sempre gosto que agendem o horário. Ou também pedindo o condicional, né? Ah, liga lá e a gente vai levar o condicional até você. Tem muitas lojas na cidade que atendem também esse público da moda evangélica e eu sou uma delas, viu gente? Então, se vocês quiserem me dar a preferência, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. A Cida é um amor de pessoa e o que ela trabalha também são roupas lindas. Eu te agradeço. Então, você vai gostar. Algo mais, Cida? Só agradecer a você por esse momento, por essa oportunidade de poder vir aqui e falar do meu trabalho, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos há tão pouco tempo, mas que assim já sou grata a Deus por isso, por tudo, por esse caminho que eu estou percorrendo. E é tão bom quando Deus abre portas, onde você não via portas abertas. E quando Deus abre e você vê que é de Deus, aí a coisa flui. Concordo. Quando vem um, por exemplo, eu vou fazer compras, eu sempre oro a Deus, porque Deus me direcione assim, qual a roupa que eu devo comprar e qual a cliente que vai usar aquela roupa, sabe? Eu sempre coloco diante de Deus todas essas situações e acho que é por isso que tem dado certo. Com certeza. Porque a gente entrou pela porta que Deus abriu. Gente, lembrando vocês que a matéria da Cida, todas as matérias que acontecem no estúdio do Programa da Tamires, todas estão lá no YouTube, no meu canal. Programa da Tamires. Procurem lá. Lá vocês vão encontrar, acho que 2.800, 3.000 vídeos. Então, lá tem de tudo para vocês. Culinárias, entrevistas interessantes, de saúde, de moda. Então, estamos lá. É só curtir. Entra lá, curtir, dê um joinha. E inscreva-se também. Porque todos os dias, no horário que tiver o Programa da Tamires, uma nova edição, ele mandará o sinal para você e você pode acompanhar. E você? Está no canal, tem YouTube ou não? Não, eu não tenho YouTube. Então, ela estará lá, gente. Pode procurar no meu canal, que ela está lá. E eu tenho certeza que vocês irão gostar. Só colocar para vocês o arroba laurasmodaevangélica, que é o Instagram. O Facebook também, laurasmodaevangélica, mas também no Facebook pessoal, Aparecida Wanderoske, procurando lá no Facebook pessoal Aparecida Wanderoske, vocês vão ver também as postagens da gente. Fala nisso, você envia daí, se for fora? Envio para todo o Brasil. É óbvio, gente. Melhor ainda. Então, se gostou, vê o número direitinho, ou tira as medidas e manda para a Cida. Vai lá com a trena, vê tudo direitinho. É, a gente vai se adequando e a gente encaminha para vocês, aonde vocês precisarem, gente. É isso aí. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, amém. Sucesso com a sua loja. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Amém. Tá? Tudo de bom. Eu vou para o comercial e eu volto já já. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá, eu sou a Andressa Estou aqui na Casa Matos E hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês Que vocês vão ver? Música Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena, vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara, três ovos ligeiramente batidos, meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma nozumoscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. Duas colheres de amido de milho. Duas colheres de açúcar, que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca, duas colheres de amido de milho, 100 gramas de coco ralado. Duas colheres de açúcar, que vai na cobertura também. Uma colher de margarina, sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia, uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nos moscada. Vamos triturar esse aqui e daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos. E a farinha de trigo. E a farinha de trigo. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns 6, 7 minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca o nosso fermento em pó, então você tem que cuidar para não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Estou pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho 2 colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto e o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio e depois nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que cozinha, mora sozinha, cozinha para ela, faz tudo. É um abenço. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Deixa eu mostrar. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca. Super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo. Sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho. Porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamires no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal no YouTube. Curtir nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamires, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entrem lá e inscrevam-se. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores. Além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! 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 Poupança premiada Sicred. Traga sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá, eu sou a Andressa e estou aqui na Casa Matos. E hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês. Música Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Música E o programa da Tamir chegou a final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto em uma próxima oportunidade, sempre trazendo novidades para vocês. Em nome de cooperativa se crede, quem coopera cresce. Lembrando da nossa poupança premiada e o capital premiado também. São milhões, hein? Então vale a pena abrir a caderneta de poupança e concorrer a esses prêmios em dinheiro. Conosco Casa Matos e Matos Decor. Cama, mesa e banho é com a Casa Matos. Muitas novidades para vocês para os dias frios. Tanto na roupa de cama quanto o vestuário. Então lá para os homens e para as mulheres tem coisas muito bonitas. E lembrando vocês também do Dr. Augusto Legnani Neto, que está aí prestes a inaugurar sua clínica nova, seu consultório lindíssimo. Show de bola. Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário. E também o Dr. Paulo Rauhen. Ele que é especialista em retina. Então, gente, aí tem umas imagens para você curtir, né? Então vale a pena você agendar esse nome, tudo direitinho, porque breve eu estarei cobrindo toda a inauguração desta clínica maravilhosa que fica ali pertinho da sardinha. Se você passar por lá, você já vai observar que é uma clínica muito linda. Eu fico por aqui. Beijos, abraços e até lá. Um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.